Tchau, track! Todos novos atos do West. Lá não tem mole nem pra D.R.E. Pra subir aqui no morro até o bop treme. Não tem mole pro West, pro civil nem pra PM. Eu dou o maior conceito para os amigos meus. Mas morro do trem, Deus, também é terra de Deus. Vamos lá! Olha daí! Pra subir aqui no morro até o bop treme. Não tem mole pro West. Trouxe, calice, que ali. Vem um de R.Q. e outro de D.R. na mão. Vem mais dois de pistola e outro com dois doito. Vem um de R.Q. Eles são bandido ruim e ninguém trabalha. De AK-47 na outra mão a metrada. A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Nas entradas da favela já tem ponto 50. E se tu tomar um pá, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. E finalizo o rap retornando de granada. Para queuppo! Para queuppo! E boom, pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vamos lá! 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 Ae, 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 ae!